E agora me fala, você já é um doador de medula óssea? Olha, ao contrário do que muita gente pensa, apesar da chance de encontrar um doador compatível, seja de um para cada 100 mil, em Votuporanga, duas pessoas conseguiram salvar vidas sim, por meio dessa doação. Em 2010, Renata decidiu fazer o cadastro para a doação de medula óssea em Votuporanga, mas ela nunca imaginou que um dia poderia ser compatível e ajudar a salvar uma vida. É lógico que você faz o cadastro, fica à disposição das unidades que solicitam, mas você não espera que um dia você vai ser chamado, porque eles falam que 100 mil você vai encontrar uma pessoa, então você não fica esperando. Oito anos depois, profissionais do Redome, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, entraram em contato com ela, pois haviam encontrado um receptor compatível na Alemanha. Ela fez a doação do material que foi retirado do osso da bacia. O procedimento para mim foi tranquilo, porque eu não vi nada, quando eu acordei também, eu não estava sentindo mais dor, nada, não senti nada, né? Hoje no Brasil, 850 pessoas estão cadastradas no Redome, aguardando por um doador, enquanto que mais de 4 milhões já fizeram cadastro no país, mas ainda assim esse número é muito baixo, exatamente pela dificuldade de se achar um doador compatível. A região sudeste é a que mais tem doadores cadastrados, mais de 2 milhões, mas ainda assim é preciso conscientizar a população sobre o cadastro, que é rápido e mais simples que uma doação de sangue. A pessoa tem que comparecer com um documento, com foto, para ter certeza que é ela mesma, e a partir daí, colhe um tubinho de sangue e manda para o exame onde é feito cadastro. Caso a medula do doador seja compatível, o Redome ainda entra em contato com a pessoa para saber se ela tem interesse em fazer a doação. Hoje, existem várias doenças em que o transplante de medula óssea é a única chance de vida. Leucemias, linfomas, mieloma, etc. Por aí vamos. Tem doenças benignas também, que é avaliado com calma, com vagar, para saber se compensa o risco do transplante. O Humberto sabe o valor e o privilégio que é poder ajudar o próximo sendo um doador de medula óssea. Ele também é de Votuporanga e no final do ano passado foi informado que a medula dele era compatível com uma pessoa que precisava do transplante. Ele não pensou duas vezes e foi até São Paulo para fazer o procedimento. É uma satisfação, é se sentir abençoado por poder proporcionar isso, sabe? Você, num mundo onde a vida humana está tão banalizada e você ter a oportunidade de fazer com que a vida prevalecer sobre a morte é algo que deixa a gente sensibilizado. Depois do transplante feito, fica a esperança de ter ajudado uma vida e a expectativa de conhecer quem do outro lado recebeu a medula. Então a gente continua rezando por essa pessoa, independente de quem quer que seja, a gente quer que ela viva, que ela tenha dado certo.